Ele teve um AVC esquema, teve uma semana no pronto-socorro, internado, não deram o diagnóstico. Transferiram ele para o hospital de clínicas, ele ficou 50 dias. Eles até hoje não me respondem se é um AVC esquema ou uma esmorragem que ele teve. Cada vez que ele tem que baixar, ele tem que ficar uns 15 dias baixado para fazer um exame. O meu outro porém perdeu a cirurgia das amígdalas, porque veio uma nova lei que tem que ir para o posto, fazer o tal do número agora e voltar, né? Não consigo mais, estou ouvindo tudo ali e eu vivo numa luta com ele. Tem uma displasia na veia carocha do coração. Cada vez que eu faço os exames dele, eu tenho um bebezinho que mama no peito e ele tem que ir para o hospital, ficar 20 dias lá na clínica para fazer um exame. É bem, está bem, tem essa saúde. E a gente queria que melhorasse principalmente pelas crianças, né? Que nem a doença dele não é comum, não é qualquer um que tenha. E gostaria que melhorasse esse lado. Obrigado.